Nossa guerra não é religiosa, lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo, somos Alcatala, somos assassinos, então lutamos sem lamentar, nós guerreamos sem compaixão. É a única forma de viver e morrer como soldados. MECO 3-1 para Charlie 2, encarregado. Encarregado falando. C.A. à vista. Acho que nossos aparelhos são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandando o tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele, mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para Ursi que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Sem garantias de que o exército do busso não vai reagir, Kent. Entendido, Alex. Localiza o gato. Caminhões do comandante Marco. O que saia da área antes da maré virar? Câmbio observador. Vamos nisso. Câmbio observador. Já estou com o meu lado. Carregado. Até a mão do meu lado. Câmbio observador. Estou entregue. A gente está com o... Câmbio observador. Câmbio observador. Câmbio observador. Vamos para baixo. Vamos indo. Toda a gente que se marcador avance até o ponto marcado. Entendido. Há caminho. Nosso tempo vai ser bem curto. Os homens do Barco estão transportando gás hoje à noite. Quais são as chances da gente cruzar com o General Barco? A gente não pegaria um general russo desprevenido assim. cuidado. Câmbio observador. Câmbio observador. Eu ouvi. Eu ouvi. Vamos para baixo? Estou escutando dois. Procurando pela gente. Dois mercenários sem uniformes. Está batido. A área está limpa. Copiado. Tomem posição e vamos ver nossa situação. ECO 3-1 para Viking Azul 5. Preciso de fogo. Aguarde até a confirmação do alvo. Copiado 3-1. Fiquem esperando. Bora fazer reconhecimento da área e ver se não tem militares russos. Checa os trilhos. Movimentação nos trilhos. É assim que o gás entra. Caminhão de transporte médio. Transporte para o gás. Veículo em movimento. 1 na torre. Lado esquerdo superior. Não militar. Veículo de patrulha. Externos. Segurança. Alvos válidos. Nenhuma presença militar russa. Manda a brasa, CIA. Viking Azul 5. Aqui é ECO 3-1. Tropas em campo aberto. Portão Sul. Autorização para atirar. Entendido. 3-1. Alvo avistado. Armazen em ação em 5 segundos. 5 segundos. ECO 3-1. Eficiência total no alto. Viking está RPB. Boa caçada. Percebendo uma, Viking. Vamos assumir daqui. Atenção. Vários inimigos a pé. Segura. Deixa eles se aproximarem. Se não for, deixe eles e veja. E se não for, o general vai nos matar. Se não for, se não for, veja. Se não for, veja. Vem do feitio deles traficar esse tipo de merda química. Vem do feitio deles. Você fez o certo, eles têm rádios e armas Acaba com a agonia deles Tem inimigos dentro Nunca tais, né? Não temos o elemento surpresa, pessoal Fiquem alertas Fica ligado, a gente está indo às cegas Contato Homem ferido Ele está na trincheira, manda a supressão e vai até lá Boa a supressão, flanqueia e derruba ele Vamos pra cima, precisamos pegar o gás antes deles levarem Ele dá esforço A gente está vulnerável Precisa que a gente está em seguida Fechei eles, inimigos, alto o norte da gente Deleza, estão vendo eles Vamos indo Estiladores esperando no segundo deck Estão se movendo eles nos prédios Vamos, andando Fica nada Fica ativa, se me for Vamos indo Estiladores esperando no segundo deck Estiladores esperando no segundo deck Quando a luz apagar, vai pra frente Peguei um, Beto! Aprega o seu ruo! Preciso de cobertura! Peguei ele! Aprega o seu ruo! Aprega o seu ruo! Desce! Estou vendo ele! Vamos ir! Descubri o visual! M.T. já era! Muito bom, Sia! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Peguei um! Há 20 metros daqui! Limpo! O gás deve estar lá dentro! A não ser que seja tarde demais! Limpo! 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 Pode ter químicos dentro! Coloquem as máscaras! Vamos nessa! O que é essa? Cortaram a luz! Use as lanternas! Comigo! É o maior brilho aqui! Ouviu isso? Quem tiver cortado a mulher! Apenas isso vão falar! Contato! Ache ele! Derrubado! Perdeu! Movimento da passarela! Estou ganhando! Movimento da passarela! Estou ganhando! Estou ganhando pelas fronteiras! Perdemos ele! Ele se moveu! limpo área limpa vamos ligar essa energia jogar uma luz, achar o gás entendido, 3-1 luz chegando a luz voltou temos um problema esses caras são do exército russo 3-1 para o observador os mercenários do barco são da Spetsnaz tem gente do exército russo, M.E.R a gente tem que sair daqui negativo, o comando quer a missão cumprida a escolha não é nossa nunca é, 3-1 câmbio, desligo vê se era isso que a gente estava procurando vou preparar os caminhos, hoje trai evacuação bingo, gás identificado alto e claro, 3-1 peguem o gás e voltem para a base entendido, saindo daqui vou tentar com isso, 3-1 vai de carona todas as estações a gente está a caminho do P.E. atenção em seus setores bom trabalho, Alex se juntem no ponto de encontro para evacuação observador está feita está contigo, estou contigo não, 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 não Lá-zimitá-ra-k. Fala! 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 Ego 3-1 para o observador. Alex, o que ocorre? Ataque terrorista. Vários fuzileiros navais mortos. Gás roubado. Precisamos evacuar agora. Câmbio. Rastreando várias forças russas indo até aí. Aguenta. Abrindo caminho para a instalação. Câmbio desligo. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel? Laswell? General, meus homens... Lawrence, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão a solta. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor aliado. Já tentamos, inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Sargento Garrick, câmbio. Prossiga. Ameaça terrorista. Vários agressores. Homens bombam coisa pior. Snipers em posição? Não, sargento. Não alarme o público. Os terroristas também sabem disso, senhor? Garrick, não crie uma dona de guerra, ok? Sim, entendido. Desliga. Estamos por conta, pessoal. Vamos dar um jeito. Bora trabalhar. Vamos? Ok. Sargento. Atenção. Van Branca. A descrição bate. São eles. Sabre para Corvo. Veículo suspeito indo para o norte. Seguindo. Entendido. Tô ataca se o combate for iminente. Furgão branco à esquerda. Bora, bora. Eles estão aqui, irmãos. Eles chegaram. Vamos. Não se mexe. Polícia, parados. Mãos ao alto. Já. Pro chão, pro chão. Vocês podem. Eu vou repetir. Estão indo. Vem. Arma. Arma. Não. Tem tempo. Porra. O grupo já era. Pegaram ele. Porra que porra tá acontecendo aí? Houve uma explosão no Picadilly Circus. Deram tiros. Policiais abatidos. Precisamos de assistência médica aqui e agora. Olha o que fizeram com nossa casa. Vamos nessa. Vamos nessa. Tiro de caixa. Tiro de caixa. Tiro de caixa. São os inocentes dos em que estão! Não faça isso! Eu pensei que eu ia morrer! Sim, leva essas pessoas para um lugar seguro! Sim senhor! Todas as unidades, todas as unidades! Ataque! 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 Estão atirando níveis de cima do prédio santo! Ataque! Repita! Ataque! 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 Aqui é sobre dois! Livraria a segurança! Todas as unidades! Civis estão deixando ônibus perto da ponte! Temos que dar apoio! Tem quatro civis preto perto do ônibus vermelho! Eu não tenho arma! Preciso de assistência já! Sobre o que há! Sobre o que há! Ataque! 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 Isso! Isso! É uma merda de uma execução! Merda! Por que há! Ataque! Todas as unidades! Cuidado! Ataque! 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 2-6, a equipe de açoca do exército não foi morta de nada, sem o tempo estimado por enquanto. Tô moído. Todas as unidades, suspeito a pé ao norte em direção do edifício Tanto, dois homens, IC1, trajes e fúzios, armados com unidas ou águas, parecem a caça, entao sendo uma bala a caça, tem estimado em treinado, ava o ex-23-04 de trigo. Wasp! Nos dirigiram no ex-3, que custa? O Ex-23-04, vai rola pôr, 1-4, 3-3, 3-3, 2-2, aí esta alimentação. Merda! Armas automáticas, precisamos do blindado agora! 180-09, deslito! Copiado, sargento. Os suspeitos estão recuando por aí... Ainda não tem um bom lugar. Vá em uma escritura. Vá em uma escritura. Vá em uma escritura. Ainda não tem um bom lugar. Corvos, abrem dois. Policiais abatidos fora do... S.O. Keyes! Estou te vendo. Te cumpro. Sim, senhor. Capitão Bryce. Sargento Garrick. Está comigo. Confere os cantos. Socorro! Reféns, aqui em cima. Alguém! Alguém, por favor! Por aqui! Nos ajudem! Tira isso de mim! Por favor, tira isso! Sargento, venha aqui. Me ajuda! Eu não sou um deles! Eu não quero morrer. Por favor, eu não quero morrer. Eu quero ir para casa. Eu não abro a família! Dá para desarmar? Estou tentando. Deixa eu ver minhas meninas! Vai explodir. Acabou! Estou conseguindo! Me ajuda! Me ajuda! Espera aí! O que está fazendo? Não! Estações. Bomba resolvida. Preparei assistência médica. Estamos saindo. Calma, por favor. Vamos tirar vocês daqui. Está ferido? Tudo bem. Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL Salvou vidas hoje, sargento. Não era pra ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados pra que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Tá na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando, mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, senhor. Ah, Gareth. Você tá comigo? Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do Globo Ursiquistão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da força de libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Use o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do capitão Press? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu tô ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude... Antes de... Antes do quê? De ir pra Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos aqui o Logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Price. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã tá no comando. E o exército russo ainda tá aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do General Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar... Tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Ursiquistão, Alex. Me segue. Esses túneis são nossa salvação. Tropas russas estarão na cidade hoje. Vamos emposcá-los. Como? Explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. Eu distraí a segurança na base russa, deixando ela vulnerável ao nosso ataque. Agora vamos com tudo. Se a gente continuar assim, não vai acabar bem. Se preparem pro ataque à base. Fique bem. Alex, pegue esses explosivos. C4 com detonador remoto. Valeu. Cuide da minha irmã. Boa sorte. Você também. Alem. Rapsara. Yala. Amerki. Zalamegafu. Alex. Põe isso aqui. Como é que eu tô? Vai servir. Tarik, qual a situação? Tem russos lá fora. Eles vão atirar se virem suas armas. Se atirarem, nosso plano vai por água abaixo. Alex, não vacila com essa arma. Esconde ela dos russos. Me segue. Por favor! O que eu ouvi de errado? O que é? Sou o general Robert Barkov. É o superior e comandante deste território. As forças do Barkov ocultam a cidade. Tem oficiais. O Barkov nunca aparece? Quase nunca. Ele fica escondido enquanto os outros fazem seu trabalho sujo. Que tipo de trabalho sujo? Castigo. Homens da linha do trabalho. Mulheres para os caminhões. É aqui que nos separamos. Você vai ter que se misturar na multidão. Passa pela porta principal. Te encontro do outro lado. Apesar da minha generosidade e da minha proteção. Existem esforços nos instauros. Que se recusam a aprender as lições que trarão segurança. Trarão paz e prosperidade. O que é? Consegui. Cheguei. Vai para a esquerda. Pelo beco. Viu aquele soldado? Acaba com ele. Karim? Se cuida, irmã. Você é esperto. Ótimo. Vamos. Tenham contatos a postos em frente. Vão ter mais explosivos pra gente. Uma explosão ainda maior vai tirar mais forças da base russa. Merda! Os soldados de Barkov encontraram meus contatos. Já devem estar mortos. Não posso fazer barulho. Preciso de um silenciador. Encontre um filtro de óleo. Vai silenciar sua arma. Confira nos carros dos civis. Vou ficar de guarda. Esses insurgentes não param a lançar ataques exámenos em nome de uma tal de libertação. Isso vai servir. Bom, volta e flanqueia pela direita. Você cuida de dois. Eu cuida de dois. Eu cuida de dois. Não, não. O Barkov pediu de um silenciador. Não. O que é isso? O que é isso? Não! Listo. Silêncio. Não se mexa. Saia de perto da porta. Cuida de dois. Consegue ouvir alguma coisa? Consigo. Pega os dois. Eu pego o outro. Barra limpa. Por aqui. Sinto muito pelos seus contatos. A gente tem os explosivos. O sacrifício deles não vai ser em volta. Me segue. Vou liderar. Se desafiar o geleno barco, vai servir de exemplo para os demais. O que é isso? Por favor, ela só está assustada. Baixem as armas. Eu sei o que ela é. Você já entendeu como a gente faz isso? Vão ser enforcados porque não quiseram obedecer. Olha só para eles. Vou mandando. Está vendo? Quando as pessoas cooperam... Isso é um verdadeiro crime de guerra. Punição. Pelo gás roubado. É o acordo que a gente fez. Barcov quer deixar um recado. O que podemos fazer? Cumprir nossa missão e pôr um fim definitivo na crueldade do Barcov. Barcov está mandando helicópteros. Se a gente derrubar eles, mais forças vão sair correndo da barcov. Não dá chance para a gente atacar. Cinco. Armes explosivas nos helicópteros. Vou te cobrir. Se guardas aparecerem, acaba com eles sem fazer barulho. Venha até mim quando eu terminar. Esses terroristas, como patriotas, são processos para os grandes países. Não haverá ordem, nem paz, até que todos aqueles que se alinham a este selvagem sejam permanentemente eliminados. A um general justo e de justiça rápida. Não há juízes nem jurados. Apenas crime e castigo. Sobre meu comando, iremos eliminar esses revoltosos, um a um. E criar um link seguro para trabalhar e prosperar sobre minha autoridade. Essa revolta só traz guerra para os pacíficos cidadãos do Ur-Ziqistão. Estes guerreiros da liberdade e seus colaboradores ameaçam a segurança daqueles que finalmente seguem as regras. Hoje, eles serão punidos. Guardas na entrada. Guardas noрейsetão e as forças serão derrotadas por essas máquinas de terror e esquemas secretos. Cometeram um erro! Dois a menos. Eu nunca, nunca serei expulso desta terra por um exército de ladrões e terroristas. Vamos erradicar estes intervencionistas e manter este território para sempre. Estou no alvo. Sabe o que fazer? Alvo na vitória. Alvo, eu já estava ganhado com a sua copa. Ainda procurando uma saída por cima. A hostess está aqui para defender suas vidas, sua liberdade e sua independência. Alex, armas e explosivos. Explosivo plantado. Isso aqui vai causar uma senhora distração. Este é o plano. Agora vai para o outro helicóptero. Não serei derrotado por um soldado civis. Por sequência, o soldado está... Vai pelas escadas. Vá pelas reservas, o soldado está... Tem um guarda em cima das escadas. Vá da esquerda. E olhe na multidão. Pode eliminar qualquer chute de ameaça. Bom trabalho. Estes terroristas criminosos estão destruindo esta terra. Cargas prontas. Se vira para chegar até aqui, Alex. A área está limpa. Chegou a luz. Os estados amidos e seus parceiros no Reino Unido. Explode isso. Explodindo. Maravilha, Alex. Muito bem. Agora por aqui. Espera. Para a esquerda. Segura o dedo. Olha, deu certo. Troca são vindo da base, correndo para defender. Certo, os caminhões deles estão expostos. Vamos destruir eles agora. Debaixo do caminhão. Tem mais vindo. Fica perto. Um presente de despedida. Para quando voltarem. Que generoso da sua parte. É uma pena perder o show. Mas a gente tem que continuar o ataque antes que seja tarde demais. A próxima rua vai levar a gente de volta para os túneis. Debaixo do tarique. Merda! A gente está sendo cercado. Vou explodir. Sim, não. A gente está na direita. Merda! Janela! Farah, o que é isso? Crimes de guerra do Barkov. No chão. Não se mexe. Não mexe a cabeça. Não mexe. O que é isso? Bom trabalho. Brutonion, rápido. Deve ter mais deles, Vinci. Olha, reforços da base. Nosso plano funcionou. Para. Bertrand, a porta do Tariq está aberta. Cadê o Tariq? Morto. Ele nunca abandonaria seu custo. Vamos. Barra limpa. Vamos voltar. Até Radir. Vocês perderam bons homens hoje. Esse é o custo da guerra. Vamos tomar a base do Barkov para que suas mortes não tenham sido em vão. Vai ser um combate feroz. Vai mesmo. Mas o Radir tem um plano. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do Barkov para ficar de olho neles. Amigos perto, inimigos mais ainda. Já te falei que temos o nosso jeito. Nada de granadas. Vamos improvisar. Nada mal. Acha que a gente está na guerra só com paus e pedras? Vou levar essas belezas para o canhão, tenente. Rápido, primo. Se os russos só entendem a linguagem da violência, então é isso que terão. O Barkov tem uma força aérea. E agora nós também. Aviões ZR, carregados com o C4. Boa. Manda a segunda depois que entrarmos. Preparados? Sim, comandante. Vamos voar. Alex, voe para bater nos helicópteros deles. Pronto. Voa embaixo. A base aérea fica em frente. Vista a vista. Destrói o helicóptero. Equilibrem o caminho do helicóptero para pegar. Bom voo, irmãos. Vamos descer. Perímetro da base aérea bem em frente. A segunda equipe vai cobrir a gente com o canhão. Eco 3-1 para o observador. Forças locais estão avançando pela base de barco. Preciso de suporte aéreo de proximidade. Entendido, 3-1. Estou mandando um avião atilhado para sua posição. Aguarde. Entendido. Fique a postos. A gente vai atacar os arsenais deles, pegar as armas e depois o campo aérea. Primos, a gente luta para libertar o Urzikistão e reaver nosso país. Pelo Urzikistão! Pelo Urzikistão! Fique a postos. Juntos sistêmicos. Efectos aeroportos. Fiquei a postos para o Hormão Brasil em relação aos aeróbicos. Vem να Sickertré com o Hormão Brasil. R spricht hânete, hazte�. LienFit but often τον ο dejaliadas. Rariamenteяти ast ton eenon nothing prefery. Rápido. Vem our own. Vem our own. In factarten want people to hit your hell. Vem cá! 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 Vem cá A cidade de então Sônia Obrigados A cidade de São Paulo Al佐 Alicóptero 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 Valeu Alicóptero 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 Aplausos Não, 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 não! Vem lá! Vem lá! Esquadar! Certo, vocês carregam! Vocês gostam de se descanso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Alex, campeões prontos! Vamos! Foram! Ali perto daquele prédio! Tô vendo eles! Me cubram! Vamos! Segura, atira! Entre aqueles prédios! Tô vendo eles! A janela! Inimigo! Aviões prontos, Alex! Alex, mais aviões prontos! Aviões prontos! Aviões prontos! Aviões prontos! Aviões prontos! Aviões prontos! Toma a punição! Vem com alto! Aí vem eles! Não vem com eles! Tô vendo eles! Alex, campeões prontos! Tão dentro! Ao oeste! Me deem fogo de cobertura! Entre aqueles prédios! Tô vendo eles! Tão dentro! Ao oeste! Tão dentro! Alex, mais aviões prontos! Alex, aviões prontos! Eles estão trazendo reforços! Eles estão trazendo reforços! Toma! Desculpa! Alex, mais aviões prontos! Alex, mais aviões prontos! Vamos seguir! Atenção! O avião caiu! Preparando mais agora! Coide desucrítia! Abraçar a granada! Atenção! 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 Aviões prontos! Aliões prontos! Aliões prontos! Aliões prontos! Atenção! Toca! Teve testos! Tão depois! Theo mais 60 e nível! O doido! Atenção! Ta Alex, o Arsenal está no prédio vermelho. Vai para o Arsenal, edifício vermelho, Alex. Primeiro, o Arsenal limpo. Bom trabalho. Reagrupem do lado de fora. Vista do outro lado do portão. Todo mundo para lá! É lá, né? Precisamos atravessar. É a única maneira de chegar na pista. Sei o que fazer. Eu vou arrombar. 3-1 para o observador. Estamos indo para Pirro. Onde está aquele suporte aéreo? É o 3. O que é o truco? O que é o truco? Ele pode ser o inimigo. Ali, ali, ali. Ele pode ser o truco de armas. Alex, mais o truco. Não, vamos lá. A opção, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é o truco? Os doce. Vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Onde está o último arsenal? No lugar! Quando a gente tomar, a base vai ser nossa! Entendido! Tchau, tchau! 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 Corta! Corta o transporte! Corta o aerotaio e assegura! Ali da opra! O aerotaio é o percente! Vamos pegar um saqueço na aerotaio da aerotaio! Entretanto, o aerotaio nosa! Bom! Cuidado inimigo no deck! Enquanto apoiar isso em cima mesmo! Aneza! Cuidado inimigo! Para atraia! Artigagem do inimigo destruída. Agora vou atrás deles a perto. Agora, se dança mais veja na agência, atira nele! Estou carregado. Inferta o próximo. Ae, tem. Peguei ele. Peguei aquele filho da puxa. Todos os autos destruídos. A estrada da limpa de movimento inimigo cabe. Entendido, víborão 1. Valeu pela ajuda calorosa. Não tenha contato. Entendendo de mim, trem. Inferta o próximo. Então você também caça russos. Só os ruins. Hoje foi um grande dia pro Urzikistão. Obrigado, irmão. Somos uma boa equipe. Sim, ganhamos tempo. Mas o Barcov vai retaliar. Nós também. Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barcov, limitando temporariamente a influência aérea russa no Urzikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick. Graças a suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Urzikistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. Alvos logo em frente. Vamos detonar. Gatilho pronto. Bravo-6, se movendo pelo Jardim dos Forços. Bravo-6, aqui é Alpha-2. Me preparando pra entrar no Mico Oeste. Entendido. Vamos pegar a chaleira. Silêncio. Estamos trabalhando com um grupo ultranacionalista. Vão executar operações no leste depois do... Acabe com eles. Confia no louco. Seguro. Alfa-3, entrando pela porta da frente. Bravo-6, indo para o primeiro andar. Filho! Calma a porta! Fica com o títulos! Pronto, vamos me levar. Fico com o dinheiro da maneira. Fico com a escopeta! É isso que eu perdi! São os topes. Alvo! Alvo derrubado. Dois abatidos. Copiado. Cheque se o andar está seguro. Primeiro andar protegido. Comigo. Para vocês indo para o segundo andar. Do outro lado da... Cuidado. Seguindo. 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 Andar protegido. Traz escadas. Pra vocês, tomando o terceiro andar. Cuidado pra onde atira. Não! 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 Meu bebê! Meu bebê! Não se mexa! Cuidado pra eles! Pala a boca daquele pirralho! Seguram! Último andar. Vai na frente. Vamos proteger o último andar. Trancado. Tente capturá-los vivos. Abaixa, pro chão, pro chão. Por favor. Eles iam me matar. Não se mexe. Me drargaram aqui. Mata-os. Limpo. Todas as equipes, prédio protegido. Iniciar a VAS. Ah, puta merda. Ela estava atrás de um maldito detonador. Ainda bem que a abatemos. Fizemos a coisa certa, senhor. Pode ter certeza. Temos a localização do lobo. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de uro. Parece que encontramos o lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o Hospital Ramazanur-Zikistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. ECO 3-1 irá capturar o lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantenha a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando civis como escudos humanos. Estão protegendo alguém. Ou algo. Quanto mais se descobre... A área limpa, irmã. O Hadir é nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os infasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções? Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para trocar com o press. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a vocês, seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. O hospital fica no fim da estrada. Meio quilômetro. Vou chegar com os fuzileiros. Eco 3-1. Sargento Griggs. Positivo. Me chame de Alex. Sem locais nessa. Não é minha decisão. Você, Karim? Sim. Bom trabalho com os russos. Dividimos amigos e inimigos. Vamos nessa, Alex. Timondorf, hora de arrebentar tudo. Vão ver que aqui tem muitos alvos. Olhem as janelas. Os mocinhos parecem vilões por aqui. A coisa tá feia. Sigam o blindado e fiquem por perto. Tchau. Tchau.